Um novo produto digital desconhecido, onde você não precisa vender nada, o cliente não precisa pagar nada, e mesmo assim você ganha dinheiro, e dinheiro pro resto da vida caindo em sua conta até enquanto dorme. Aí você diz pra mim, mas eu sou iniciante, eu não tenho experiência. É verdade, todo iniciante que quer construir uma renda online sofre sempre com o problema de ter que criar um furigo, comprar hospedagem, domínio, construir página de venda, gravar conteúdo, criar o produto, procrastina, e depois de fazer tudo isso, ainda tem que torcer pro produto vender. Agora imagine se você tivesse acesso a uma plataforma digital gratuita pra ter uma carteira de clientes pronta pra esse novo produto digital desconhecido antes mesmo dele ser lançado. E o melhor, sem precisar criar funil, comprar hospedagem, comprar domínio, sem precisar construir página de venda, gravar conteúdo, sem precisar aparecer, sem precisar criar o produto, e sem precisar se preocupar se vai vender ou não. Uma plataforma que te dá o funil 100% pronto com a cópia, pronto o vídeo, pronto, inclusive essa página poderia ser sua, porque todas as pessoas que caem nela são marcadas como sua indicação. Mas o melhor é isso aí. Não é você que aparece, sou eu. E isso facilita o convite aos seus prospectos. Pra pegar seu link de divulgação é muito simples, é só clicar aí no copiar. As pessoas que clicarem no seu link vão cair naquela página do vídeo e vão se cadastrar aqui na plataforma, gerando também o link de divulgação delas. Todas as pessoas que vieram pelo seu link ou pelo link de quem você indicou, vão estar aí na plataforma, só esperando o dia do grande lançamento. E nesse dia, todas essas pessoas não pagarão um centavo pelo produto. Você não vai precisar vender nada e mesmo assim receberá comissões pro resto da sua vida. E nesse dia, todas as pessoas que vão cair naquela página do vídeo, você não vai precisar vender nada e mesmo assim receberá comissões pro resto da sua vida. E nesse dia, todas as pessoas que vão cair naquela página do vídeo, você não vai precisar vender nada e mesmo assim receberá comissões pro resto da sua vida.